Olá gente, tudo bem? Sou professora Keila Batista, professora de História e voltei para nós continuarmos discutindo sobre essa história contemporânea, ainda vamos discutir questões aí referentes à história mundial, a história geral, depois a gente vai discutir nas próximas aulas as questões do nosso país, Brasil. O nosso tema de hoje é a nova ordem e os novos confrontos que surgem, aí o mundo se reconfigura depois da segunda guerra mundial e aí nós temos essa nova ordem. Nesse período nós temos as transformações mundiais do pós-guerra. Os anos seguintes ao fim da segunda guerra mundial, período conhecido como pós-guerra, foram marcados por uma série de transformações no cenário político econômico mundial, configurando o que historiadores e estudiosos chamam de nova ordem internacional. E aí a gente tem como um fator aí a divisão da Alemanha, né? Depois da segunda guerra mundial, a Alemanha é dividida, né? A Alemanha então ela sofre essa divisão no seu território e aí vocês podem atentar aí no mapinha que a gente tem a divisão em quatro partes. Uma parte, né? é dividida aí, fica sobre responsabilidade dos Estados Unidos, outra parte sobre responsabilidade da França, outra da Inglaterra e outra da União Soviética, né? Só que aí depois a gente vai ter uma divisão da Alemanha em duas partes, né? Que seriam repúblicas. A República Federal Alemã, né? Ou Alemanha Ocidental com capital em um capital em bom, né? Sobre a influência dos Estados Unidos, que seria então a nação aí que vai coordenar esses países capitalistas e a República Democrática Alemã, né? Ou Alemanha Oriental com capital em Berlim, sobre então a influência da União Soviética e socialista. Então, isso vai representar também esses conflitos que acontecem na Guerra Fria, porque a Guerra Fria é um conflito ideológico, é um período de conflitos ideológicos, né? A gente, a gente tem aquelas tensões políticas, temos as tensões de qualquer momento acontecer aí um bombardeio, né? Só que aí essas nações, elas acabam não se enfrentando de fato, só que aí alguns países do Terceiro Mundo sofrem um pouco essa interferência. Dentro desse contexto, né? Da divisão da Alemanha, a gente tem aí a construção do muro de Berlim, né? Esse famoso muro, que esse muro, ele é feito para impedir, então, a migração, né? Dessa Alemanha Oriental, aí sobre responsabilidade dos soviéticos, né? Para a área, então, da Alemanha Ocidental, que seria aí sobre a influência dos capitalistas, né? As pessoas, elas começam a migrar do lado oriental para o ocidental, por conta aí de perspectivas de trabalho, né? Perspectivas de vida, de condição econômica. Alemanha, na verdade, ocidental, com o apoio dos Estados Unidos, ela rapidamente, ela se reestrutura, né? O capital, ela é investido, então, as pessoas, elas começam a migrar. E aí, o lado oriental para barrar essa migração, eles constroem, então, esse muro, como vocês podem ver, né? Inicialmente, é construído uma cerca, depois, de fato, é substituído por um muro de concreto, então, que vai isolar, e depois, esse muro, ele vai ser reforçado com torres de vigilância, né? Alambradas e zonas minadas. A gente tem depois, já depois, em 1989, né? De fato, essa reunificação das Alemanhas, né? Acontece, então, a abertura das fronteiras entre a Alemanha ocidental e a oriental. Então, essa decisão, né? Que levou, aí, a queda do muro, ela é símbolo da separação entre esses blocos, né? Tanto o bloco capitalista, como o bloco socialista, né? A União Soviética, ela começa a passar por algumas reformas mais liberais, então, de fato, a gente tem, aí, a reunificação dessas duas Alemanhas, né? Desses muros, porque as pessoas, elas não estavam de acordo, né? Elas falavam as mesmas línguas, elas tinham costumes comuns, né? Práticas comuns, famílias foram divididas, então, foi muito celebrada, aí, essa queda desse muro. Dentro desse contexto, a gente tem a recuperação econômica europeia, né? Nós temos o plano Marshall, que é um plano que é estabelecido pelos Estados Unidos, onde ele vai destinar gigantescos recursos financeiros para a reconstrução econômica dos países capitalistas ocidentais, né? Porque a gente tem a União Soviética com o socialismo, então, os Estados Unidos, ele começa a ter esse acordo para que o comunismo, né? Ele não entrasse nesses países que estavam se reconstituindo, né? Então, os Estados Unidos, ele vem com esse plano Marshall para ajudar financeiramente também, mas para que barre a influência do comunismo. Esse plano Marshall, também, ele faz parte da doutrina Truman, né? Que essa doutrina, aí, ela prega a defesa, como eu disse para vocês, desse mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos, né? E ele vai contra essa ameaça comunista. Aí, nos Estados Unidos, a gente vai ter o período chamado de caças bruxas, né? As pessoas comunistas, elas são perseguidas e tudo mais. E, nesse contexto, a gente tem um desenvolvimento tecnológico e industrial, né? A Segunda Guerra Mundial, ela vai estimular, então, a pesquisa científica e esse desenvolvimento tecnológico e industrial, né? O que foi extremamente importante para a recuperação desses países, aí, depois dessa guerra. Dentro desse contexto, a gente tem uma organização muito importante criada, que é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Que ela é criada em 45 e tem alguns países como representantes, 51 países, inclusive o Brasil faz parte, aí, da ONU, né? Que eles criam, aí, uma Carta das Nações Unidas, né? E a ONU, ela vem com o intuito de intermediar os conflitos, né? O intuito de preservar a harmonia dos países, né? Esses conflitos internacionais que fossem surgindo e, principalmente, para que, nesses conflitos, o homem, ele fosse preservado. Os direitos fundamentais, né? Então, assim, como, né, um dos objetivos da ONU, a gente tem a manutenção da paz e das seguranças internacionais, paz, né, o que todo mundo quer, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, né? O estimular a cooperação entre os países na busca de soluções para os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário e a promoção do direito ao respeito aos direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que, aí, eu peço para vocês, depois, pesquisarem na internet, para vocês lerem, aí, esses artigos, né? O que diz essa declaração, onde todas as pessoas têm que ter preservado, aí, a sua dignidade, né? Lembrando que, na Segunda Guerra, tivemos muitas mortes, né? O holocausto e tudo mais. E, aí, a gente tem a Guerra Fria, nesse contexto, né? Que, ela tem esse tempo de duração de 1945 a 1989, né? Então, ela é usada, essa expressão é usada, fria, né? Porque, aí, é o contrário de quente, para designar, então, esse clima de tensão, né? Que se cria, esse clima de tensão, aí, desse antagonismo político, ideológico, econômico, técnico, militar entre esses blocos, né? O soviético e o americano que se formam. E, aí, como eu disse para vocês, Estados Unidos, um país capitalista e União Soviética, defendendo, aí, o comunismo. Algumas alianças são estabelecidas na Guerra Fria. A gente tem a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que são países, aí, que se formam sobre direção dos Estados Unidos, né? E, esse acordo, ele visa, aí, uma cooperação mútua, né? Principalmente, aí, também, financeira. Aí, de outro lado, a gente tem o Pacto de Varsóvia, que tem, aí, como representante, a União Soviética, né? Para proteger, aí, esses países que... Esses países da Europa oriental, da parte oriental da Europa, né? Que tem, aí, essa questão comunista, né? Essa ideologia. Então, a gente tem a OTAN fazendo um contraponto, aí, com o Pacto de Varsóvia. E, também, vamos ter outras questões, como a KGB, que é a Polícia Secreta da União Soviética, né? O FBI, nos Estados Unidos. Então, assim, uma coisa, elas vão criando, né? Como, também, a gente tem a corrida armamentista, né? Claro, que, como eu disse para vocês, é uma guerra ideológica, mas, as pessoas estão se preparando. Então, como o desenvolvimento tecnológico, depois da Segunda Guerra, ele é efervescente, a gente tem, aí, essas nações, com armamentos de bombas químicas, bombas atômicas, né? Ainda bem que elas não foram lançadas, porque nós teríamos uma Terceira Guerra Mundial, né? E, uma vez, perguntaram para o Einstein, que, se tivesse uma Terceira Guerra Mundial, quais seriam as armas, né? Ele disse, assim, que da Terceira Guerra Mundial, ele não poderia falar, mas, da Quarta, com certeza, seriam pedras e paus, né? Dizendo que, de uma Terceira Guerra, a humanidade, aí, não passaria, não resistiria, né? Então, ainda bem que essas bombas não foram lançadas. E, nesse contexto, aí, também, a gente tem a corrida espacial, né? Com todo esse desenvolvimento tecnológico, a gente tem essa corrida, onde essas duas nações, principalmente, elas querem mostrar, aí, então, um poderio, né? De fato, a gente tem o primeiro satélite artificial, que é lançado no espaço, em 57, é pelos russos, né? Quatro anos depois, a gente tem o primeiro voo espacial tripulado, tripulado por um astronauta, também russo, mas, é em 1969, que a gente tem, né? O primeiro homem, o primeiro astronauta, que chega à Lua, enviado pelos Estados Unidos. Então, a gente tem essa corrida. A União Soviética chega primeiro no espaço, mas, na Lua, aí, é os Estados Unidos. E, a gente tem a Guerra da Coreia, né? Nessa Guerra da Coreia, como eu disse para vocês, eles não se enfrentaram, mas, a gente tem, aí, a influência em alguns países, principalmente, no Terceiro Mundo, né? Na Guerra da Coreia, a gente tem um conflito, né? Que divide, aí, a Coreia entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Terminado o conflito mundial, as tropas dos Estados Unidos e da União Soviética, elas ocuparam a Península Coreana, né? E dividiram, então, ao Norte. O Norte ficou sob influência da União Soviética, né? E ao Sul dos Estados Unidos. Então, depois, o Norte, ele vai tentar invadir o Sul. Aí, claro, que vem a contra-ofensiva, né? E, depois de um tempo, a gente tem, de fato, aí, alguns territórios entregues e essa divisão respeitada entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E, aí, a gente tem o fim da guerra, né? Desse período de muitas transformações. Na década de 1980, né? Teve uma série de transformações nesse bloco socialista. A partir de 1989, sobre o impulso dessas reformas voltadas para a reconstrução da economia, né? Que seria o nome perestroika e a liberação política, a Graz Norte, né? Uma série de transformações políticas e econômicas, elas vão difundir, sim, pela União Soviética e pela Europa Oriental, aí. Como a gente viu, levando, inicialmente, para a queda do Muro de Berlim, de 1989. A unificação dessas duas Alemanhas, em 1990. Ao desmembramento da União Soviética, em 91, né? E esses episódios, eles foram apontados como eventos marcantes, aí, que significam o fim da Guerra Fria, né? Aqui na América Latina, também, a gente tem a crise dos mísseis. Foi um período bem tenso, onde mísseis soviéticos ficaram apontados para os Estados Unidos, mas as questões diplomáticas, né? Aí, vieram à tona e a questão foi resolvida. E, para a gente terminar essa rápida introdução sobre a Guerra Fria, a gente tem um exercitando. Embora, questão do Enem também, tá? Pessoal, 2013. Embora o aspecto mais óbvio da guerra fosse o confronto militar e a cada vez mais frenética corrida armamentista, não foi esse o seu grande impacto. As armas nucleares nunca foram usadas. Muito mais óbvias foram as consequências políticas da Guerra Fria. Essa é bem facinho aí. O conflito entre as superpotências teve sua expressão emblemática no A formação do mundo bipolar, né? Dividido. Aceleração da integração regional. Eliminação dos regimes autoritários. Difusão do fundamentalismo islâmico. E é enfraquecimento dos movimentos nacionais. E aí, então, pessoal, qual seria a alternativa correta? Temos, como alternativa correta, a letra A, né? A formação desse mundo bipolar, dividido entre os países capitalistas e os países socialistas. Pessoal, então, a nossa discussão hoje é sobre esse tema. Como sempre, eu espero que vocês procurem outras fontes, né? Não esqueçam de acessar a plataforma, que lá vocês terão esse material e outras indicações que eu deixarei para vocês. Então, até a nossa próxima aula. E aí, então, vamos lá.